Para falar do flagrante registrado na cidade de Manhuaçu, na região da zona da Mata Mineira, durante a madrugada de hoje, câmeras de uma loja registraram um homem usando uma pedra para quebrar a vitrine de um estabelecimento. O suspeito queria os relógios da empresa. A polícia militar agiu nesse caso. A tenente Suelen Mafra, pegando um gancho sobre essa ocorrência, fala de como os lojistas podem garantir mais proteção. A gente precisa alertar os comerciantes a adotar algumas medidas de autoproteção para evitar esses furtos, principalmente durante a madrugada. Principalmente indivíduos que estão ali, infelizmente, envolvidos com as drogas, são usuários de drogas e acabam aproveitando pouco movimento na cidade para fazer esses furtos em estabelecimentos comerciais. Pode acessar o Instagram ou o Facebook do 11º Batalhão e também da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que tem as redes sociais bem ativas na questão de medidas de autoproteção, de dicas de autoproteção. E, com relação ao comércio, a gente ressalta dois pontos que eles falaram ali que é bem interessante. Você que está nos ouvindo, que ainda não participa da Rede de Comércio Protegido, que é um grupo de WhatsApp e tem uma interação bacana com a Polícia Militar, faça essa solicitação para o policial militar que está ali realizando a patrulha na sua... próximo ao seu comércio, para você ser incluído nesse grupo e poder receber algumas orientações da polícia e até mesmo você pode passar algumas coisas, algumas questões ali, né? Olha, tem um indivíduo muito suspeito rodando pelo comércio. Além de ligar 190, você pode fazer esse tipo de... passar esse tipo de informação para os demais comerciantes, para que eles fiquem atentos também, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.